Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí MC Calvi na voz Tô correndo em busca do progresso, medo macho atrás do sucesso Uma melhora pra minha coroa, vê ela feliz é questão de tempo Nando bola pro pinão alheia, ineligo pros falsos amigos Nós é hit, nós leva paciente, sem demagogia, palavra de Cristo Diamante que saiu da lama, reluzente brilhar mais que ouro Nada grande acontece na vida, se você fecha não mete o louco Diamante que saiu da lama, reluzente brilhar mais que ouro Nada grande acontece na vida, se você fecha não mete o louco Arca da fé, abençoado demais pra sofrer, revoada de fé Não sou mais que ninguém, mas conquistei meu espaço por merecimento Eu sou vitorioso e eu bato no peito Arca da fé, abençoado demais pra sofrer, revoada de fé Não sou mais que ninguém, mas conquistei meu espaço por merecimento Eu sou vitorioso e eu bato no peito Eu sou vitorioso e eu bato no peito Eu sou vitorioso e eu bato no peito Tu correndo em busca do progresso, momento marcha atrás do sucesso Uma melhora pra minha coroa, vê ela feliz é questão de tempo Nando bola pro pinão alheia, ineligo pros falsos amigos Nós é hit, nós leva paciente, sem demagogia, palavra de Cristo Diamante que saiu da lama, reluzente brilhar mais que ouro Nada grande acontece na vida, se você fecha não mete o louco Diamante que saiu da lama, reluzente brilhar mais que ouro Nada grande acontece na vida, se você fecha não mete o louco Arca da fé, abençoado demais pra sofrer, revoada de fé Não sou mais que ninguém, mas conquistei meu espaço por merecimento Eu sou vitorioso e eu bato no peito Arca da fé, abençoado demais pra sofrer, revoada de fé Não sou mais que ninguém, mas conquistei meu espaço por merecimento Eu sou vitorioso e eu bato no peito DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Eu sou vitorioso e eu bato no peito Eu sou vitorioso e eu bato no peito